O nosso obrigado ao PAN por trazer a debate este problema tão grave da violência sexual. A violência sexual é um problema estrutural e transversal, e as notícias dos últimos tempos mostram-lhes isso mesmo. São mais de 70 mil homens no canal português do Telegram, onde partilham vídeos íntimos e imagens de pessoas, sobretudo mulheres, sem o seu consentimento. Um canal onde se fazem os comentários do maior nojo imaginável, onde as mulheres são tratadas como objetos ou até abaixo de objetos. Não são 7, não são 70, são 70 mil homens, mais de 70 mil homens num só grupo. 70 mil. Se calhar nem todos partilham ou comentam as fotografias ou vídeos, mas todos estão lá, todos veem o que é partilhado, o que é dito, são coniventes, são 70 mil cúmplices de um ataque diário, de uma violência diária contra as mulheres. E este é um problema estrutural, transversal e também internacional. Ninguém fica indiferente ao que está a acontecer em França. Através do site gogo.gg, que esteve anos implicado em denúncias de crimes de homicídio, pedofilia, ataques homofóbicos, violência sexual e que foi recentemente e bem encerrado, o agressor Dominique Pelicô durante anos partilhou imagens e vídeos e angariou mais de 50 outros agressores para violarem a sua mulher inconsciente. 50 numa comunidade pequena. E não são apenas 50, milhares de outros estavam nesse website, viam as partilhas, viam os anúncios, os apelos à violação e não fizeram nada. São milhares de cúmplices deste horror durante anos. E eu quero daqui do Parlamento Português enviar uma enorme saudação, um enorme obrigado a Gisele Pelicô e a todas as vítimas que denunciam e lutam para que a culpa e a vergonha mudem de lado. Porque a vergonha e a culpa estão do lado dos agressores e nunca, nunca, nunca do lado das vítimas. E o que o Livre sabe é que aqui na Assembleia da República nós temos a responsabilidade política e a obrigação social de uma ação legislativa forte que previna, condena e puna este tipo de criminalidade ao mesmo tempo que protege as vítimas. É preciso combater este problema estrutural e transversal. E por isso trazemos aqui duas iniciativas legislativas que dão resposta ao tipo de criminalidade que faz uso de ferramentas digitais para amplificar, violentar e perseguir vítimas independentemente da sua idade. A violência contra crianças e jovens assume diferentes formas e acontece nos mais variados contextos, incluindo o digital. E reconhecendo que a utilização dos meios digitais também pode ter um impacto positivo no dia-a-dia das crianças e jovens com acesso a conhecimento e proporcionando oportunidades, também sabemos, e no livro temos a preocupação, com a exposição a novas formas de violência, como a ciber-perseguição, o ciber-assédio, o ciber-incentiamento à violência e ao ódio, a fraude eletrónica, o roubo de identidade, entre várias outras que vão surgindo. A lei e as políticas públicas não podem ser alheias nem permanecer desfasadas destes fenómenos e é urgente e prevenir e responder à violência contra as crianças e jovens, através de abordagens integradas, multidisciplinares e também enquadradas numa perspectiva de saúde pública. E por isso precisamos de um plano nacional de promoção da segurança digital e presencial de crianças e jovens. E, por outro lado, é também fundamental atualizar em conformidade o Código Penal, até em linha com a recente diretiva adotada, comunitária sobre o combate à violência contra mulheres e à violência doméstica, reconhecendo que há formas específicas de violência cuja gravidade e impacto são desproporcionalmente devastadores quando acontecem através do digital. E, por isso, o Código Penal português deve incluir explicitamente a ciber-violência. Há evidência científica suficiente e recomendações nacionais e internacionais e existem demasiados casos reais com vítimas concretas, com impactos comunitários, para podermos continuar a ignorar esta criminalidade. Sras. Deputadas, Srs. Deputados, esperamos que nos acompanhem hoje, que transmitam connosco uma mensagem sólida de solidariedade para com as vítimas e familiares e de repúdio a todas as pessoas agressoras. Há melhorias a fazer aos nossos projetos, que certamente existirão, esperamos que fiquem para a especialidade e que hoje saia daqui uma resposta clara, nem mais uma vítima de violência sexual. e que hoje saia daqui uma resposta clara, nem mais uma resposta clara, nem mais uma resposta clara. E aí, por isso, o Código Penal,